Pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu trouxe aqui esses dias sobre o Plano Diretor e o Código de Obras, por que Cabo Frio tem uma limitação de altura dos prédios. É uma característica de várias cidades aqui da região dos lagos, tá pessoal? Graças ao Código de Obras. O que o Código de Obras traz pra gente de bom nesse entendimento? Lá no Niário Camboriú, a gente consegue ver lá prédios de dezenas e dezenas de andares, aonde a praia, 3 horas da tarde, já não tem mais sol. Já imaginou se a nossa região dos lagos tivesse um entendimento similar? Então, a gente teria prédios aqui muito altos, muito grandes, e as nossas praias não seriam tão saudáveis quanto a gente as conhece como hoje. E isso graças ao Código de Obras. E o que mais que ele fala? Ele vai falar sobre recuo, sobre ocupação, sobre tamanho mínimo pra que você possa construir. Um detalhe importante aqui em Cabo Frio, tá pessoal? Tô falando de Cabo Frio em específico porque eu andei estudando Cabo Frio. Mas cada cidade tem o seu Código de Obras e tem as suas características pessoais, tá? Então, nesse entendimento, hoje pra você ter uma ideia, pra construir um prédio, tem a zona que são denominadas por ZOC, onde somente aquele bolsão de lugar ali que pode ser construído o prédio. E o mínimo de construção é uma testada mínima, que é a frente mínima do terreno, com fundo mínimo, tá? Então você tem aí uma metragem mínima pra você conseguir uma construção. Ah, então o Código de Obras vai trazer isso aí, essas características. E por que eu tô trazendo isso aqui hoje, pessoal? Porque antes de você comprar o seu terreno, antes de você comprar a sua casa, é importante você consultar o Código de Obras. Já imaginou você comprar alguma coisa pensando que, ah, eu vou construir um prédio aqui. E aí você vai ver o Código de Obras e não é permitido? É um investimento onde você vai estar gastando um bom valor e não vai estar observando regras, regras do município, aonde você pode evitar um grande transtorno. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu trouxe sobre o Código de Obras. Amanhã ou depois, vou ver aqui como que vai estar meu agendamento. 10h20 da noite já, tá tarde, trabalhei bastante. Mas eu prometo que eu trago sobre o Plano Diretor, pessoal. O Plano Diretor também é muito legal, tá? Então o Plano Diretor vai falar... Não, vou deixar para você ficar sabendo no próximo vídeo. Um abraço!